Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Olá, boa noite. Em 1971, nos Estados Unidos, um cantor popular romântico lançou um álbum temático que revolucionou a música Soul e até hoje, 50 anos depois, é exaltado por todos. Mas por que a obra-prima de Marvin Gaye ainda é tão atual e considerada a mais influente e importante da história da black music? E afinal, o que está acontecendo? Espera um minuto, cara. Vamos ver a primeira vez. Sim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Marvin touched the souls of millions and millions of people. Oh, oh, mercy, mercy. Oh, oh, oh. Where did all the moves die? Oh, 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 oh. This was revolutionary. 50 anos depois, é tudo acontecendo hoje. Não ninguém ouviu para os palavras no meu álbum. O que está acontecendo é prophecy, mano. Oi, eu sou Don Lemon. Esse álbum aqui é a minha filha, a minha filha. Eu ainda me lembro de minha mãe crankando o rádio em nosso station wagon com a wood panel sides when What's Going On? came on. Marvin Gaye's record went platinum, and Rolling Stone called this the greatest album of all time. Now, a half century later, Marvin Gaye's music is still going strong. It still resonates as a nation struggles with racism and inequality. So it made me wonder how and why this one album could still be saying so much to so many people after 50 years. My father is a ministerian. 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 My father is a ministerian.